Segundo ano, Ensino Fundamental, volume 1, sequência 2. Placas de Carros e Calendário, atividade 2.4, página 20. Atividade 2.4. Número 1. Discuta em dupla algumas formas de organização do tempo e responda. Letra A. Quantos dias tem uma semana? Letra B. Quais os nomes dos dias da semana? Então, vocês podem perguntar para algum familiar de vocês quantos dias tem uma semana e quais são os nomes dos dias da semana. Vocês podem também estar olhando no calendário, tá certo? Letra C. Qual foi o mês passado? Em que mês nós estamos? Letra F. Qual o dia da semana que corresponde ao último dia do mês de março deste ano? Letra G. Qual o dia da semana que corresponde ao primeiro dia do mês de abril deste ano? Então, vocês podem estar olhando no calendário para vocês estarem respondendo essas questões, tá certo? Número 2. Escreva nos quadros abaixo os números que serão ditados. Então, muita atenção, peguem o lápis. Eu vou ditar alguns números para vocês e vocês vão escrever dentro de cada quadradinho, tá certo? Vamos lá? Vocês vão escrever nestes espaços. Vamos começar? Vinte e nove Dezoito Vinte e um Doze Trinta e um Muito bem. Letra A. Letra A. Organize estes números do menor para o maior. Então, estes números que vocês acabaram de escrever, que eu ditei para vocês, vocês vão organizar do menor para o maior. Na letra B. Organize estes números do maior para o menor. É o contrário, tá certo? Vamos lá? Vamos lá? Corrigindo. Letra A. Quantos dias tem uma semana? Uma semana tem sete dias. De domingo a sábado. Letra B. Quais os nomes dos dias da semana? Vamos falar juntos. Qual foi o mês passado? O mês passado? Maio. Letra D. Em que mês estamos? Estamos no mês de junho. Qual será o próximo mês? Depois de junho vem julho. Muito bem. Letra F. Qual o dia da semana que corresponde ao último dia do mês de março deste ano? Se vocês observarem o calendário, vocês vão ver que o último dia do mês de março deste ano de 2020 foi terça-feira, dia 31. 31 foi o último dia de março, tá certo? G. Qual o dia da semana que corresponde ao primeiro dia do mês de abril deste ano? Então, se vocês olharem no calendário, o mês de abril começou no dia 1, dia 1, numa quarta-feira. Agora, vamos corrigir os números que foram ditados. Então, aqui está o número 29, o número 18, o número 21, o número 12 e o número 31. Façam a correção. Letra A. Organize estes números do menor para o maior. Ordem crescente. Então, vamos observar aqui. 12, 18, 21, 29, 31. Então, aqui, ó, ordem crescente, ele está aumentando, está crescendo do menor para o maior. Muito bem. Letra B. Organize estes números do maior para o menor. Então, é ordem decrescente. Ele começa num número maior, depois ele vai diminuindo. Então, vai ser ao contrário da letra A. 31, 29, 21, 18 e o número 12. Muito bem. Façam a correção, tá certo? Fim da atividade 2.4 da sequência 2. Obrigada por assistir. Beijos! Fim da atividade 2.5 da sequência 2.5 da sequência 3.5 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 da sequência